Música Eu queria ajudar o pobre A gagueira, não deixe ele completar o raciocínio E desde quando? Eu estou que precisa raciocinar Ah, realmente, a última coisa que a gente usa nessas aulas é o raciocínio Meus parceiros eram totalmente sentidos Mas com certeza absoluta Uns desapegados mentais Gente, ninguém merece essa velha Fala sério, gente, pelo amor de Deus Gente, olha só o foco, eu estou foco Já que é pra empotecer o caguinho Pega lá Pega lá aquele negócio Aquele negócio? É, pega lá Pede licença, né, primeiro E pega lá Ih, a senhora me desculpa Mas eu estou meio raciocínio Olha aqui, eu não posso perder tempo, não Eu estou... Pega lá aquele negócio Porque se ele não ficar puto Eu jogo a toalha Sinceramente, vai, vai lá As poucas vai lá pra dentro Vamos lá, pode me dizer seu nome assim? Meu nome? É, seu nome Ah, pode me chamar de... Gaguinho mesmo Ah, como é que é? Você prefere gadinho, né? Ih, mau sinal Esse cara deve ser subversivo, hein? Ah, tá esquisito esse negócio de querer falar sua gadinha Eita criaturita! Gente, que subversivo, coitado Ele é envergonhado Pelo jeito deve ter um nome meio estranho Pra preferir ser chamado de gadinho Com certeza Você é de onde, meu filho? Eu... Eu sou... Sou... Sou de... De... Mim... 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 Vim a mimosa que não é, né? Você é perda total com essa caquera toda Mim... 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 Jacinto Pinto Inocêncio Safado Eu conheci um que era Astro Zildo Busqueda Mas o pessoal mal chamava O mundo já sabe disso Meu filho, me diz O seu nome te incomoda tanto assim? É isso? Muito Eu tenho vergonha As poucas voltam com a bandeira de um partido E entrega para a chama Meu amigo, olha só Segura aqui, segura isso Segura e não solta Segura, não solta Puta que é o pariu Eita, quem destravou o cabra Vamos aproveitar, vamos lá, seu nome Meu nome é Zé Zé de seu Seu nome Seu nome é inconstitucional Tu também, eu tenho que concordar Ah, chama, não sei se eu vou conseguir lidar com isso Se eu soubesse, bloqueava essa figura Ai, gente, tadinho, sacanagem Como é que pode um nome desse numa criança? Ele iria ser proibido, fala sério Tinha que deportar o pai dele E ele foi Tinha que ser um cassado, né? Dois direitos constitucionais? Foi também Seu nome é antidemocrata Mas foi em homenagem à democracia E como assim, em homenagem à democracia? É que meu pai era da Uni Era um militante de esquerda Lutava pelos direitos democráticos, sabe? E ele e minha mãe Viviam na luta Eram apaixonados pela causa Aí, quando ela ficou grávida Meu pai resolveu homenagear o amigo de luta Na verdade Foi desejo da minha mãe Ela achava o tal lá Bonitão E pediu com jeitinho E sabe como era? Ih, meu filho E não tem homem que escape Quando a mulher pega com jeitinho Verdade Mulher quando quer Ah, mas eu tinha orgulho do meu nome É, depois que eu fiquei envergonhado E agora É, eu sofro bullying E é só dizer meu nome e as pessoas É, já olham feio Ai, desculpe, mas realmente, olha É, é, a senhora A senhora não imagina o que eu tenho sofrido Agora mesmo Nos levantes dos vinte centavos Levante dos vinte centavos? Nossa, perfeito isso Esse termo histórico Parabéns, companheiro Ótimo, definição, definição perfeita Eu agradeço É, eu sou um militante sem causa Eu sou um aborto político Eu queria ser deputado Mas eu sou muito honesto pra isso Eu tenho um defeito gravíssimo Defeito gravíssimo? Confessando assim nos colos da gente Ó, eu juro por Deus Eu tenho até medo Não, não é não É, é, prefiro É, é, prefiro O meu defeito grave É pensar do povo Deixa ele falar Político que pensa no povo é execrado dos partidos É, não merece verba de campanha Não tem apoio partidário Vira bode expiatório Laranja de político Político corrupto É, figurante de quinta Eu tô estarrecida com o Zé Arrepiei, arrepiei Olha É dos meus Eu tô de boa camisa É, Zé, olha Zé é melhor, né Mais honesto, né Zé, Zé Zé, olha só Eu tô chapada Isso sempre Tá um pouco mais As tuas falhas são no momento Eu tô quase em êxtase Eu não sei se te demito Ou te despejo Entendeu? A senhora não sabe Nos levantes dos vinte centavos Eu tava lá Na rua Com o povo Fazendo o meu papel de cidadão É, apesar da descrença Aí, um amigo Um amigo me viu no meio da multidão Ele tava lá Com um grupo de amigos incomuns Então ele gritou Galera Olha o Zé Dirceu Puta Que pariu É A senhora É, percebeu, não é Sentiu o drama Eu quase fui linchado Corri muito Humilhante É E o pessoal gritando Olha o Zé Dirceu fugindo Segura o Zé, gente Pega o Zé Zé Dirceu fugiu É Pega o Zé E pega ele O povo não entendia Mas ali Naquela hora Qualquer um Vira desacato As pessoas tinham fome De vingança De tanto ser humilhado O povo acaba virando bicho Uma massa uniforme E feroz Correu atrás de mim Todos se olham mudos Sentem a seriedade Do depoimento E vão abraçar o Zé Olha, eu Eu agradeço A sua presença aqui Olha Eu tô paz, irmão Seja bem-vindo Viu, Zé Seja bem-vindo Obrigado Obrigado É Depois eu Coloco um depoimento Na sua linha do tempo Cara, quem dera tivesse uns milhares de Zés por aí Eu tenho certeza que as coisas iam melhorar Mas nós temos Cada um tem um Zé dentro de si E é só deixar ele sair A gente segura Por insegurança E eles ficam lá Gritando dentro da gente Gritando por liberdade Vamos ter que concordar com essa criatura Ai, surpresa sua vida Você não concorda com alguém Enfim Você não é doze Mas, Xana E você? Eu? É O seu depoimento Coisas são necessárias Posso servir o chão? É ali A gente quer ouvir a nossa ídola Ah, menos, tá? Bem menos É Sem exageros Mas o seu depoimento é importantíssimo Afinal de contas Você, nossa líder Instituiu plume das desapegadas Ah, por favor, Xana Ah, é ok, ok Eu vou falar É Meu nome é Meu nome? Meu nome é É Oi? What? É, eu também não ouvi É, meu nome é Ana Gente, eu tô passada Com um nomezinho desse, né? Pra nem pra ouvir direito Ela tá falando pra dentro Ai, tá, tá Meu nome é Ana, tá? Mas isso é só na certidão Eu sou Não na Xana É isso Jesus Mas que nomezinho é esse Mas que mau gosto Isso é de um mau gosto inigualável Comparado a ele Só das filhas daquela cantora Aquela que viajou Numa nave espacial No Zé Tchaterreque, gente Como é meu nome? Aquelas bocudas Com os cabelos roxos Ah, é A Baby Baby Eu Conheço Eu mudei radicalmente de vida Eu sou outra pessoa Eu se apeguei do meu passado É como se eu tivesse, assim Nascido de novo E nasceu mesmo Mas foi depois Que eu trouxe o Tantra Pra dentro dessa casa Menos, tá Menos Radical assim, Xana? É, radical Sim, radical Como eu Como eu também Porque eu tô muito infeliz, né? Eu E o que que te faltava? Eu acho que eu nunca fui feliz Não dá pra imaginar É, o que me faltava era Acho que era admiração Eu sempre fui muito Fui comum demais Sempre, sabe? Não dá pra imaginar De jeito nenhum Lucre, eu concordo com essa frase Comum? Mas como assim? É, eu vou explicar Eu sou a segunda filha, sabe? A minha irmã Márcia Ela sempre foi O centro de tudo Era a boneca da casa, entende? Como eu É, como você Era como se só existisse ela Eu estive sempre Em segundo plano Eu nunca recebi o elogio Eu não tô antes pra Márcia Mas eu era diferente, sabe? Eu era Eu era mais inteligente Mais esperta do que ela Ela mesmo Ela mesmo reconhecia isso Mas minha mãe não Tudo de errado O que Márcia fazia Ela camuflava Mas comigo era diferente Qualquer coisa que eu fizesse de errado Era motivo pra ela se queixar com meu pai Foi sempre assim Sempre Minha vida toda É importante, hein? É importante É, mas eu Eu fui crescendo e E foi crescendo de mim Sei lá Uma revolta, sabe? Ah, sei muito bem como é Pois é Aí eu comecei a provocar Eu transgredi Eu fazia de propósito Queria chamar atenção Ai, vó Não fala isso Ai, não adianta não Isso é da idade Velha fota Ô, criatura diferencial Alba Tu tá pensando que tu não vai ficar velho não, é? Ah, ela tem razão Eu queria mesmo Mas isso acabou me afastando Mais e mais de tudo, sabe? Depois que Depois que meu pai morreu Eu Eu fui me afastando das duas As pessoas, sabe? Ah, sei muito bem O desafio faz isso Ele descaracteriza as pessoas, sabe? Rompe os elos Verdade E o Gaguinho voltou Puta que pariu Também muita síndrome, né? Político honesto Gago e virgem Ai, não entendo Você está me interrompendo Estou Bom, desculpa Estou muito inento Desculpa Mas por falar em elos Os meus já estão rompidos Há algum tempo Mas minha família insiste Em não reconhecer isso Me bombardeio Com telefonemas Cobranças Que, sei lá Beira o desrespeito, sabe? Ah, eu sei Então você sabe o que eu sinto É isso Dê respeito Ah, eu sei Isso irrita Eu detesto invasão Detesto Vai dizer que tu também detesta Me engana que eu gosto Eita, velha maldosa Mas Chana Isso pode ser um louco Cuidado Ah, não É para me provocar Para mostrar o quanto Eu sou alienada Louca Fora de realidade Mas eu não estou nem aí Eu cago para os rótulos Sabe? Bom, vamos ao chá, gente? Vamos ao chá, tá? Até que fim Se bem Que a última coisa Que eu preciso agora É chá Mas já que não tem outra coisa, né? Eu não afirmaria isso Com tanta certeza As pessoas começam a servir o chazinho As mulheres começam a beber Cena 3 Esse chá tem um gosto Meio Estranho, né? Amargo Parece aquele É Parece Aquele Sul Tem um gosto Meio Meio Eu não sei bem Eu também não Preocupante isso, hein? É forte Né? Mas é interessante Assim, mais forte Também gasta E olha que eu já experimentei De um tudo, hein? Mas esses Podemos imaginar O que você já experimentou Bebam vagarosamente Saboreiem Deixem as mentes vazias Dediquem-se ao chá Sintam ali O sabor, sabe? A essência Vocês vão se sentir mais leves Mas não se preocupem Porque algumas reações Podem aparecer Mas isso é bom Mas na verdade É um chá, assim De limpeza, sabe? Luzificante E a quantidade? Tem um gosto estranho Mas Eu quero mais Luzificante Fica à vontade Sirvam-se Aqui a quantidade Vocês decidem Cada um sabe de si Astolfo Pega uma chá Eu não entendi Continuando O de Hortelã Por exemplo Não, não, não Este é mais Como é que eu posso dizer Ele é mais assim Centralizador Entende? Ele traz a pessoa Mais para a realidade Sabe? Eu sugiro a jarra Para essa criatura A senhora A senhora Que poragem me provocar A senhora não está Respeitando O meu direito legal E constitucional O direito Que a constituição Define que o limite do outro Começa onde começa o seu Ah não Que rei Puta que pariu Não Ele começa a invadir Pelo limite do outro Não, não Pera Enche Pera Enche aqui meu corpo Que eu preciso De uma dose Cavalada Esse chá Para ver se eu consigo Abistrar isso A criaturita Calma Amigas Amigas Concentrem-se no chá Mantenham a mente livre Em qualquer pensamento Sintam o líquido Sabe? Fletificando Descendo Assim Pela garganta de vocês Esse momento É um momento Especial De transformação Gente Amorei Tô lamento informar Mas o líquido Já está subindo Pela minha garganta Ai Assim mesmo É assim mesmo Tá todo mundo bem Né, gente? Tá todo mundo bem Com tudo Tá, 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 tá Muito, muito Muito Porque é quente aqui Muito Olha, eu Eu sou resistente A qualquer bebida Mas tá me provocando Umas sensações Bem Constrangedoras Excelente 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 Estamos chegando No ponto Esse chá Ele é bastante Revelador Entendeu? Revelador? Sim Eu não revelo nada Mas nem soube tortura Ah, nem eu Graças a Deus Você me dizia que a tortura Já começou E a senhora nem sacou Aproveita esse Não coloque Aproveita esse momento Único, gente Um momento Único Olha, eu Eu tô meio ansiosa Eu tô ficando Ansiosa Eu tô Eu tô muito ansiosa Tipo, eu tô Assim, eu tô ansiosa Pra caralho Calma, calma É assim mesmo Calma Tá quente aqui, não tá? Sim, gente Tá quente? Muito, muito quente Relaxem Tentem relaxar Estou com o meu filho Ajuda a controlar Essas pessoas Eu tô dizendo Pensa que é assim Vai dando chá do nada Pra todo mundo Olha agora Não, não, não Você não tá entendendo Eu estou ficando esquisita Entende? Eu tô esquisita Sacou? Cara, não Sério, caramba Cara Eu tô ficando esquisita Esquisita Para, porque isso não é novidade nenhuma Você já é esquisita por natureza Você gosta de ficar mais Essa velha tá me irritando Xero, Xero, você tá bem Xero? Xero, Xero Eu tô, eu tô, eu tô numa boa Eu tô legal, eu tô Eu tô super maneiro aqui, sabe? Grande Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com Deus Eu tô com Deus Ai meu Deus Ai, você é super Eu tô conseguindo parar de rir, mano Gente, tá ficando quente Gente, eu acho que eu tô com febre Eu tô com calor Se tivesse com febre, estaria com frio, né amor? Sério, gente, olha Tá muito quente aqui Tá fervendo Eu não falei? Tá pegando fogo Deve ser o juízo final que tá chegando pra você Essa mulher Essa mulher está tirando a roupa Ou é impressão minha? Olha, neste exato momento Ela está fazendo um strip básico Mas tô com beijudar Você quer parar com isso? Olha, eu não tô afim de ver mulher pelada não Deixa ela Ah não Tem certeza Tá me confundindo Todo mundo está lhe confundindo Aliás Você é a mulher mais confusa Dessa série Gente, gente Calma, calma Olha, vamos administrar Xero, por favor, senta e relaxa Por favor Xero, vou lhe desconsidera Se concentra Respira 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 Só respira Epa Epa Iiii A velha está catatônica Calma, Bia Ela vai ficar bem assim mesmo, tá? Ela quem? A Dona Esmeralda Ela está apenas em alfa Quem? Ai, eu estou me lixando com essa velha E você está assim, chorando? Por quê? Por quê? É, por quê? Ai, se eu acho que eu estou Até eu não pedi Não é isso, meu saco, tá? O BT é meu Eu boto ele em terra A hora que eu quiser Ih, eu já ouvi isso O negócio de botar em terra Sei não Isso você gosta de um batuque Ei Gente Onde eu estou, hein? Tá aqui Estou atacando Muito Priscila, me diz O que você está vendo assim, Paula? Meu público O meu público Estão todos aqui Uau, quantos homens Ai, por quê? Homem? Onde? Cadê? Cadê? Essa dação minha Ou essa Che Guevara louca Ficou eufórica Gente, eu estou me sentindo Que eu estou protagonizando a Alice No País das Maravilhas A gente está tendo uma overdose 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 A gente está tendo uma overdose, né? Estou dizendo, Chama Olha, gente, por favor Acendem os refletores Música É pra já Cadê a música? Estou com isso Apenado à minha sanidade Desliga essa merda Eu não quero música nenhuma Cena 14 As mulheres se mostram descontroladas pelo chá Deve ser o Xero Ficam se olhando E nitidamente Atraídos um pelo outro Sabe que você é Bem gostosinho Tô Tô Saber Tá afim Tá afim de conhecer a Europa? Claro Tô dentro Tá Fechou Fechou As mulheres demonstram estar incomodadas com suas verdades Cada qual demonstrando sentimentos reais Estranhamento De repente, Esmeralda grita Epaminodas 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 foi o grande amor da minha vida Ele me deu tudo Tudo Eu pensava que nunca o perderia Mas me enganei E depois que Epaminodas morreu Todos me abandonaram Eu não quero viver sozinha Eu não quero Fica só Todas visivelmente sensibilizadas pelo depoimento Disputam o chá Tomam descontroladamente A sofo recompõe E pede as mulheres para se controlarem Gente, olha só Esse chá não pode ser comado assim É perigoso Perigoso? Eu adoro viver perigosamente A Bia, a Bia, ela só chega de tomar chá Agora que tá ficando maneiro De jeito nenhum Cara, não é bom não A Matricinha tá assustando Eu falei, eu tô afundando Me ajuda, Bia, Bia Eu quero De jeito nenhum Chega, chega Eu quero o João Alfredo! O quê? Por que que é o João Alfredo? Sei lá! Meu príncipe, o João Alfredo! Ai gente, essa parada de príncipe é de uma cafonice! Meu Deus! Olha que essa riponga está envenenando a gente, hein! Só pode ser! Eu sou melhor a concordar! As provas são irreputáveis! Mas eu não quero negar! Esse chá é o melhor dessa catástrofe coletiva! E a prova carval do crime! Precidamos nos unir! Vamos nos unir! Contra essa criatura hippie, alternativa, compulsiva e corrupta! A criatura mais irritante! É! Eu sugiro que façamos o intervalo! Por quem sabe retomarmos no outro dia! De jeito nenhum! Eu quero negar! Consequência! 10 da 15! As mulheres visivelmente descontroladas brigam pelo chá! Chana perde o controle da reunião! Vamos fazer um brilho! Gente, olha só! Eu vou ser expulsa do prédio! O condomínio vai me processar! Chana! Na boa! Acho que diante dessa explosão de estrogênio Eu diria até... Tsunami hormonal coletiva! Só resta uma alternativa! Meio kamikaze, mas não vejo outra saída! Ai, qual seria? Estou com minha ajuda, porque também não sei mais o que fazer! Toma um chá também! Ai, não faz, mas é feito pra mim! Você sabe disso, Estou! Mas misturado com... Misturado? Ah, tá bom! Claro! Misturado com... Eu não posso misturar com um lexo! Tem um becadinho aí? Não! Hoje só temos os seus! Ah, então manda! Manda! Essa criatura tem que ser banida do cubo! Essa aqui, ó! Ela é inconstitucional! Ih, olha lá! A vossa grande revolucionária! Eu vou dizer uma coisa pra vocês! Eu estou ficando cansada! Ah, minha filha! Mas essa coisa de libertinagem, cansa aquela coisa mesmo! Mas nem põe nos detalhes sólidos, hein! Eu estou falando do meu filho! Eu tenho sentido tanta falta dele! Muito! Eu mando presente, mas não é o suficiente! Ele não liga mais pra mim! Eu telefono e ele não quer falar comigo! Eu, no fundo, eu sabia que eu tava correndo esse risco! Mas preferi ignorar! Eu tô perdendo amor dele! Gente, o que eu falo? Cena 17! As mulheres... Dezesseis! As mulheres visivelmente alteradas se agitam! A sua fomenta a música para abafar o bozerio histérico de todo! Ah! Ei, moço! Moço! Vê se tem aí o Roberto Carlos! Olha! Recitei o Agnaldo! Mamãe! Mamãe! Boa! 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 Melhor ter um tempo no chá! Vamos! Vamos! É! A campainha toca e as mulheres dançam demonstrando o topor! Alienação de tudo! Gente! Gente sério! Gente, tá tocando campainha! Cadê a chá? Chana! 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 É verdade! É verdade! Gente, o mundo é lotado de gente! Vocês não têm noção! O planeta se arrepeta de seres kármicos, o universo é imenso e conspira a nosso favor. Nossos chakras sentem vibrações cósmicas e respondem de acordo com o momento fenomênico que vivemos, intensamente ou não. Gente, vocês vão ter que concordar comigo. Essa riponta não está falando coisa com coisa. Relaxa, Dona Esmeralda, porque daqui a pouco a gente não vai estar fazendo coisa com coisa. A campainha toca insistentemente. Uma voz de homem grita do outro lado da porta. É o Corteiro Jarbas. Dona Ana! Dona Ana! Gente, é o homem! Estou ouvindo! É o homem! É o homem! É impressão minha? Ou a cháquavana de cháquavara de saia ficou eufórica? Peraí, gente! Pera! Deve ser o Jarbas, o Corteiro. Ai, gatinho! Ai, minha mulher aqui, Zé. Seu Astor, o que está acontecendo aqui? Ih, seu Jarbas, está difícil de contar. Oh, o condomínio está se reunindo em emergência e eu vim aqui para saber o que está havendo. Vai rolar expulsão sumária, então é um esporro do cacete na imagem. Olha aqui, seu Jarbas, o senhor entra e, de repente, dá uma ajudada básica porque a coisa está descontrolada. Dá licença. Puta que pariu! É o apocalipse? Quase, quase. É, 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 Jarbas, olha aqui, Jarbas, você não vai, você não vai falar nada do que você está vendo aqui. Entende? Assim, você não vai falar. Ah, dona Xana, impossível, né? Não tem como. Vou ter que denunciar. Ah, é, denunciar. O Jarbas, olha, sinceramente, tu é meu amigo, não é? Não é meu amigo? Ah, dona Xana, amigo eu sou, mas tem mulher, três filhos para piarra, duas ex-mulheres, pensão e um escambal. Ganho um salário que é uma miséria, mas é o que dá. Ah, e eu moro aqui, né? Se eu for demitido, por Deus. Ai, calma, Jarbas, é, você entra um pouco, entra, o Astor, ou for, você dá um chazinho para ele. A senhora tem certeza? A essa altura, eu não tenho certeza de nada. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não tenho certeza, eu tenho que o Astor. É, entendi, mas eu acho que eu entendi, quer dizer, é, pô, entra por aqui, seu Jarbas, por favor, entra. Astor oferece o chá para seu Jarbas, as mulheres agarram ele, dona Iberaldo fica hipnotizada. Epaminondas! Epaminondas, meu velho, quanto tempo Epaminondas! Ih, essa velha não pode ver uma calça! É Jarbas, meu nome é Jarbas. Você voltou, Epaminondas! Eu voltou! Minha senhora, eu nem cheguei direito. É melhor o senhor beber rápido. Eu não posso beber, eu estou de serviço. Epaminondas! Ai, Epaminondas, eu estou com tanta saudade, Epaminondas! Epaminondas, eu estou com saudade daquele dia, Epaminondas, aquele dia que você fez aquele negócio invertido. Minha senhora, tem compostura? O Astor, minha ajuda aqui, essa velha aqui, minha ajuda, seu Astor. Eu falei para você, tomaram o chá. Mas o que tem a ver o chá com essa velha tarada aqui? Olha aqui, Jarbas, não fica filosofando, não. Toma logo essa merda que você vai entender. Tá, 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 tá. Daqui, se for para sair do ar, tá valendo. Jarbas tomou o chá de uma só vez. Começa a ficar puto. Seu rosto fica colérico. Pega a dona esmeralda, dá uma agarrada e joga para o alto. Alô! Dá um grito. Vamos parar. Jarbas fala. Vamos parar com a putaria. Vamos parar com a putaria? Olha aqui. Há muito tempo que eu engulo sapos dessa sociedade calhorda, egoísta, decadente, mentirosa. Há muito tempo que eu como uma coisa com feijão e farinha e dou graças a Deus por ter isso para comer e encher o bucho dos meus filhos. E vocês, classe média hipócrita, acham que tá tudo bem, tudo bacana. Vocês passam todo dia na portaria e nem olham na minha cara. Sabe por quê? É porque vocês pagam o meu salário e acham que com isso estão imunes de qualquer dever de solidariedade. Sabe como é que eu me sinto? Como um lixo humano. Vocês continuam achando que tudo vai melhorar, que afinal a vida é linda, mas é linda pra vocês! Cláudio, média capitalista. Pro pobre, pro fudido, tá cada vez pior. A gente morre na porta do SUS, feito bicho. Tô cheio. Sabe de uma coisa? Eu podia estar melhor do que muitos de vocês, mas eu não tive chance. Ninguém olha pra gente. Somos a escória da sociedade, os leprosos sociais. E ainda querem que eu vote? É isso, pessoal. É isso, pronto. Falei. Todos ficam paralisados, visivelmente desconcertados. As tofos correm e aumentam o som. As pessoas ouvem a música, mas não se alteram. Ficam meio que paralisadas. Se olham e vão se aproximando do corteiro. Se solidarizam com ele. Aparecem calmas e conscientes. Xana vai se afastando do grupo, pega o celular e liga. Uma voz familiar atende. Mãe? Mamãe? Mãe, não diz liga não. É a Ana? Eu sei, eu fiz um monte de bobagem, mas é impossível, sabe, desapegar de você. Mãe, eu te amo. Eu posso voltar? Tá, eu tô voltando. Vamos bater um papinho, que o ônibus tá tendo ônibus aí. Vou abrir os trabalhos, tá? Tá aberto pra todo mundo, quem quiser falar alguma coisa, quem tiver aí atrás, quiser vir mais pra frente, venha. A Ana Xana, Xana Ana, é autora do peixe. Marília da Mata. Marília, quer apresentar pra gente? Eu tô criando uma companhia, que é a companhia dramaturgo Armando Gonzaga, que eu tenho a graça de pessoal, neta dele, o professor da dramaturgia, uma pessoa bem importante do cenário teatral. Eu criei essa companhia, tem uns dois anos. Estamos ralando, né? E esse grupo é um grupo maravilhoso, que comprou a ideia da gente trazer de volta os textos dele, né? Que precisam ser conhecidos pelos novos atores de teatro, né? E com isso também comecei a escrever. Tenho dois anos que eu escrevo. E eu tenho seis peças escritas. Mas é a primeira peça que eu tô colocando pra encenar, né? Se Deus quiser, em dezembro estaremos encenando essa peça no teatro. Amém! E se Deus quiser, né? Tudo, você sabe que é uma passão de cada vez, né? A gente precisa entrar no cenário, né? A dramaturgia surgiu assim, de repente, na minha vida. Eu sempre gostei de teatro, sempre fui atriz, mas a dramaturgia, ela tá muito forte. Então, acho que eu tô voltando mais pro lado da dramaturgia dela mesmo, né? Nós temos aqui vários atores. A Márcia Moraes, né? Que é... Que fez a Cheguebânia. A Juliana Oliveira, que fez a Priscila. A Juliana Tirani Carneiro, que fez a Dona Esmeralda. Israel Araújo, que foi o porteiro de árvore. A Juliana Rodrigues, que foi a Priscila do Sérgio. A Minata Chemini, que fez a Bia. A Robson Calasso, que fez o... Para o Vale, meu querido, eu estou... Eu frio, eu sou o Márcia do Vale. É, frio. É, frio. Aí, frio, vale pro 2N. Vem cá, vou abrir então os trabalhos para a Marília, para o Bacite, para quem quiser falar. Tem uma coisa, você tinha toda essa coisa esotérica, digamos assim, ela trazia essa coisa de desapego, você pegou por aí, focou por aí, tentou por aí, mas eu também senti que tinha uma coisa política forte. Bastante. Não é só a coisa do esoterismo, do chá, esse encontro também de mulheres completamente diferentes. Tinha em cada personagem também alguma coisa forte que você queria criticar ou mexer. É uma cutucada sutil, né? Exatamente. E não é político mesmo, inclusive fecha com o discurso do Jarbas que vem para fechar. Você quer falar um pouco disso? Não, na verdade, eu quero falar um pouco da sociedade, é uma crítica leve, suave, mas contundente, de certa forma, na sociedade atual nossa e no preconceito velado que existe com as minorias. Então, eu falo do transexual que sofre todo um preconceito social velado, todo mundo aceita, mas na verdade ele sofre. As dores que vêm por dentro dele, que não é só a transformação dele de mulher. É a dor dele interna que eu tenho vontade de mostrar o lado humano do transexual. A guerrilheira que, na verdade, é uma cutucada política porque a gente fica enlouquecido diante de uma sociedade marginalizada politicamente. Então, na verdade, é uma caricatura de como seria uma militante com todos os seus direitos, reivindicações sociais todas, com resposta que nós não temos. Então, ela ser basicamente política é para dar uma cutucada mesmo no processo porque nós estamos sofrendo de descrença total. Então, é uma antagônica com a sociedade atual. A velha é discriminada porque o velho, o idoso, é discriminado na sociedade, vocês sabem disso. Geralmente, eles sustentam as suas famílias, eles têm uma estrutura financeira grande, mas eles são desprezados dentro do seio da família. Então, na verdade, ela dá um grito de liberdade, vai embora, vai morar sozinha em Cabo Cabana. Mas a ideia que eu tive era que ela tem uma estrutura financeira, tem uma família, mas ela quer carinho. Então, ela vai para todos os encontros. Na verdade, no Aníquo e no Lanche, é mais para o aconchego pelo respeito à individualidade dela, que a gente desrespeita o velho. A gente não permite que ele viva dentro dos padrões dele, mais ou menos isso. A prostituta é um exemplo da mulher, a mulata brasileira, que é linda, maravilhosa. E eu quero dar uma chamada nessa forma, por exemplo, de exportação da beleza da mulher brasileira, totalmente desrespeitada no exterior. Porque ela sai daqui com uma ilusão enorme de ganho, de sucesso, e chega lá e é desprezada e prostituída na Europa. Entendeu? Então, ela consegue, mas na verdade, ela é explorada lá. Então, ela volta com o glamour que ela sempre buscou, mas na verdade não é isso. Eu quero dar uma chamada também nisso, porque a gente vê muito, né? A Bia é toda patricinha, né? Aquele exemplo de menina que você, a mãe sonha, tipo uma barbezinha mesmo, que a gente sonha e impõe a ela, você sonha com uma filha, né? Que ela tem que ter um caminho X, e você, eu pergunto isso, né? E você impõe a ela um meio de vida, um casamento, tudo muito estruturado, e ela rompe isso pela imposição, que eu acho que a gente não tem que impor. E eu estou querendo falar da juventude, né? Da liberdade dela, que a gente vê muito jovem com uma liberdade enorme hoje em dia, talvez por causa disso, pela pressão familiar de ser exatamente, corresponder aquilo, né? O que os pais desejam e tal. Então, eu acho que existem muitas vias por aí, pela vida, entendeu? Tentando se impor socialmente, assim, né? Que estão lá, uma pensada nisso, que as pessoas pensavam um pouco nisso. O Gaguinho é uma crítica da política atual, entendeu? Então, eu sei que uma brincadeira disso aí, não precisa nem... Esse nome, eu não tenho dúvida. O porteiro, realmente, é uma pessoa que a gente nem olha. Você sabe o nome do seu porteiro? A gente não sabe, né? Às vezes a gente não olha para ele, ele está ali, né? Então, é um ser humano que ele sim sofre a situação atual do país, né? Ele sofre ali, vai para o sul, ele vem, né? Então, ele tem uma estrutura ali que tem que manter. E, às vezes, a gente não respeita, né? A gente acha que ele é empregado nosso. Então, eu quis dar um grito dele, sendo assim, Eu sou gente, eu estou aqui, estou no contexto de vocês. E eu estou sério, lá na portaria, vocês estão fazendo bobagem aqui, entendeu? Então, eu tenho... Ele cometa um pouco essa indignação social. Eu acho que essa portaria... O Astor, o Astor tem sempre um tântrico na vida. Mas ele é um braço direito, né? Ele é um braço direito. Na verdade, eu acho que tanto e com o braço. É, na verdade, é uma relação... É, porque, na verdade, ele mexe um pouco com as sensações dela. A gente não sabe bem que tipo de relação é essa que existe. Eu acredito que ela... Nem eu sei, sabia? Eu acredito que ela tem um envolvimento emocional com ele. E, por isso, ela impõe o respeito ali. Ela grita e, ao mesmo tempo, ela precisa dele. Na verdade, é uma relação afetiva. E o tanto... O tanto é uma coisa que atrai a sexualidade aflorada. Que toda mulher quer. Toda mulher que mora sozinha quer um sexo maravilhoso. Um homem lindo, de um branco. Então, eu botei um astopo, assim, um escravo dela, entendeu? Sexual e tal. Mas, na verdade, ele a orienta. Ele traz, né? Então, é meio, assim, velado, né? O envolvimento dela com ele. E ele, na verdade, é que ele traz toda a sexualidade pra ela. Essa é a primeira vez que ela estaria fazendo esse clube, essa reunião na casa dela? Sim. Às vezes, eu acho que isso não fica, se me permite. Claro, claro, um texto. Se é a primeira vez que ela está fazendo, ou se é a primeira vez que algumas pessoas estão vindo, entendeu? Não, eu gostei. Não, não. É, porque a gente... A pergunta que ela fez agora foi... Eu vou porque... Por que o porteiro, agora que foi reclamar, então dá a impressão que é a primeira vez que tem essa reunião? Ou então, se não é a primeira vez... Não, na verdade, é a primeira vez. Ah, bom. É, porque eles devem entender isso, que é a primeira vez. É, a primeira vez que ela vota, é. É. Ele, na verdade, ele entra no Facebook da Xana, né? Astor, e ele fala por ela. Então, ele convida o Zé de Seu, né? Que, na verdade, não tinha... Era um clube só de mulheres, mas ele entra e convida. Não, é isso, gente. Isso que é legal. Mas, na verdade, é uma loucura dela, como todas... Porque eu tive... Essa peça, na verdade, era muito grande, né? Ela ainda está grande, mas ela era muito, muito grande. Então, no início da peça, tem um diálogo, talvez esclarecesse isso, que a irmã liga para ela, a Márcia, que ela acha que é a Bambambam, a preferida, e diz, qual é a loucura dessa vez que você está fazendo aí? Ela fala, eu estou criando um clube, mas você não pode morar nesse apartamento enorme, que é um apartamento no Leblon. Ela tem uma condição financeira. Você tem que morar no kitnetzinho, em qualquer lugar, porque você é louco, porque você já está inventando. Então, na verdade, ela criou, ela inventou mais... Vai ser interessante. É. É, eu tirei, pois é. Se você colocar uma amostragem desse início. Pois é, eu pretendo retornar esse diálogo. Prepararia bem o público para fazer. É. E a mãe liga no momento, a mãe, no meio do reunião, a mãe liga, ela fala, quem é? Não, não sei quem é, desliga, engraçado, tem uma coisa conhecida. Ela dá na mãe dela mesmo. O problema, eu acho que o problema maior não era deles, era dela. Tanto que ele fez, bom, porque eu entendi. Que esse final, que ela liga para a mãe, ela liga para a mãe, não é isso? É, ela liga para a mãe final. Ela percebe que, pô, através dos problemas que ela tem, os outros são maiores, e o que ela não é nada. É verdade. Então, eu percebi que, pô, na verdade, ela fez uma uma espécie de terapia. Para ela mesmo. E não é para as pessoas, era para ela mesmo. Para ela mesmo. Para ela mesmo. Ela que ela quis se redescobrir, né? É, quando ela vê aquela tatarga toda, aquele depoimento emocionado, que na verdade o Jarbo é um amigo dela, ela respeita o Jarbo, é o seu Jarbo, ele foi denunciado. Sim, ele já sentiu o cheiro da época, ele já sentiu, ele já ouviu ela gemendo. É, ele sabe, ele é amigo, ela é denunciado, eu já. Já foi, eu conheço. É esse o apê, né? É, ela está em si, meio que é uma grande bobagem que ela está fazendo, porque o desapê não existe, né? A mãe, na verdade, ela ama a mãe. A mãe é uma cabeludia. É meio que repugia. É igual a menina também. É, porque na verdade ela é que é o príncipe, é o Antônio Augusto, é o Alfredo, é o Alfredo, é o Alfredo, né? Que na verdade ela quer, isso é uma decepção afetiva, porque as relações estão muito soltas, as pessoas não ficam muito tempo juntas, a coisa é muito imediata, muito relâmpago, né? Então, ela é cobrada disso, de ter aquele casamento, ela não tem, então ela se revolta e sai. Mas no fundo, a ideia na peça é dela tirar toda essa roupa masculina que ela está vestida, se empondo, e ter um rosa por baixo. Ela está de rosa, ela está de cabelo solto, ela é feminina, e ela quer o príncipe sim, porque todas as mulheres querem seus príncipes. Eu queria ouvir um pouco o Léo, falar um pouco do que que, se você, não sei como é que é a combinação de vocês, se a peça sair, tomara que saia, se é você que vai dirigir ou não, mas se, vendo essa leitura e tudo, como é que você viu isso? Depois que todo mundo toma o chá, fiquei curiosa assim com a imaginação, o que que para o diretor seria essa cena desse chá doido aí que todo mundo toma? Pois é, esse chá, ele é o famoso chá de cogumelo, né? Ele dá uma alucinação nas pessoas. Em relação ao texto, é isso que ela explicou. Ela ainda está mexendo no texto, o texto era gigantesco, dava quase três horas de peça. E aí a gente enxugou, 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 e há uma semana atrás, duas semanas atrás, a gente teve que enxugar mais para chegar aqui hoje e fazer uma leitura razoável. Então, a gente ainda está encontrando o texto em si, ela ainda está mexendo no texto. Sobre a peça, o que que acontece? A gente tem o objetivo de colocar em cartaz uma comédia de costumes, uma comédia tradicional. Obviamente, não vai fugir alguns personagens da caricatura, como é o caso do Gaguinho, da transexual e da senhora Esmeralda, que são realmente figuras muito caricatas. Por enquanto, a gente está lendo o texto. A gente ainda está muito no início, ainda é um embrião. E a ideia é colocar em cartaz até o final do ano. Eu acho que o Gaguinho, se o Gaguinho fosse só Gabo, ia ganhar mais. Eu acho que ele é Gabo, e ele também é um pouco assim, e eu acho que, sei lá, isso, sabe assim, eu acho que isso dá uma perdida nesse foco da coisa, sabe? Entrar um homem no meio dessa mulherada, porque a nossa amiga não deixa, ela já deu sua desapegada, ela já desapegou. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, durante a leitura, sabe, que até, acho que até, como fala, reforça a prostituta que é linda e que, né, mora na Europa, querendo ou não, uma prostituta daqui, ó, prostituta, né, de luxo, né, como o povo chama, né, ela foi trabalhar lá e ela gosta do que ela faz, né? Ela foi trabalhar, ela tem uma vida melhor, com tudo de marca, tudo de grifas, eu acho que reforça até mais no final, ela ter uma queda aí por esse... Então, a única coisa que eu fiquei, essa coisa de ver, né, eu já tinha lido o texto, então é outra coisa. Uma coisa é você ler sozinho o teatro, que é completamente diferente, você ler uma peça sozinha, né, e são vários personagens, você tem que ficar fazendo também, na tua imaginação e tudo, na tua viagem, né? Enquanto você é ator, é um pouco mais, não fácil, mas é, você, se quiser, bota uma voz pra cada um, eu posso ler em voz alta, bota uma voz, uma coisa, só pra diferenciar, pra dar mais pra uma peça, uma peça com muitos atores. E aí vem isso, assim, sabe, da coisa da cena, se ele fosse, entendeu, sabe, esse cara que chega, um homem, chega, e quando ele começa a falar, já vai lá, já vai lá. Isso daí são observações que a gente vai fazendo aos poucos, porque a gente tá muito pouco tempo trabalhando com o texto, então eles ainda estão num processo de descoberta. A gente fica aguardando isso, que eles absorvam do texto e tragam pros ensaios elementos pra eu poder trabalhar com eles. Isso tá bom, isso não tá, vamos limpar aqui, vamos manter isso. Então, como eles ainda estão agarrados ao texto, fica mais difícil mexer nisso, nesse momento. Mas a partir do momento que o texto estiver decorado, a gente começar a fazer as marcações... Pra poder fazer o laboratório, fazer o laboratório, todo mundo tomar um chá... A parte do chá, por exemplo, é uma parte que se não tiver cuidado, é uma parte muito confusa. Então tem que ter cuidado pra... É, você não pode virar uma surubada, uma coisa de ficar... Exatamente, exatamente. Fala querida e nosso querido. Eu? Você quer falar? Você já tinha um livro de texto, né? Sim. Porque eu... Ela fala assim, parece que ela nem tá lendo o texto. É, a leitura da pessoa que a gente decorou. Não, a... Não, a Chega Evânia. A Chega Evânia. A Priscila ou a Chega Evânia? A Chega Evânia. A Priscila vai entregar... Também com a Chega Evânia também. A Priscila vai entregar... Ela parece que não tá lendo o texto, ela... Só olhava e falava. E ela dá uma empolgação... Ela realmente é uma... As duas. E a senhora também, né? Tá lendo. Os três realmente... São, 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 são de quem que chamam... Aparecem mais. Essa também. Muito legal a Bia, né? A Bia. A Bia, posso fazer assim, tá? Muito legal. Eles são bem antagônicos. Então, eles são antagônicos, né? Eles são diferentes. Quem queria falar aí atrás? Fala. Eu pensei assim, o texto em si, ele é um ponto de vista... Aliás, ele é um movimento feminista. Sim. Ele é um ponto de vista da mulher para o sistema. Porque eu também vejo que entre os personagens, todos os tipos de classe, hein? Nesse meio. Sim. De uma forma, eles discutem entre si, mas quando eles, depois do chá, acontece uma mistura, eles passam a se suportar. Aliás, de início eles se suportam. Após o chá, eles passam a se entender, eu entendo isso, que tipo, as classes, elas têm que... Sim, sim. Sim, sim. 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 O ser humano é tudo de amor, que é igual um homem na mulher, de trabalho, das angústias, da falta de dinheiro, da falta de uma política, da falta de segurança, de saúde, de tudo, todos nós vivemos. Sabe uma coisa que também vendo, não foi lendo, foi vendo, que aí está todo mundo, que vocês fizeram uma leitura com cada um, uma roupa, alguma característica que tivesse a ver com o personagem, ela quando sentou, sentou, depois ela fala com o criança mais gosta, tinha uma coisa, ou um adereço, uma peruca, uma coisa, ou um comportamento de cada um. E aí é diferente essa coisa de estar vendo realmente. O que eu fiquei pensando é uma peça também que fala de tolerância. E eu acho que isso é uma coisa para vocês, como montarem, entendeu? Não é uma coisa que me veio assim, fala de tolerância. Porque você juntar um bando de gente no seu apartamento para fazer alguma coisa que, na verdade, como a gente viu, ela está fazendo para ela. Ela, acima de tudo, está precisando desapegar, está precisando voltar, falar com a mãe, está precisando aceitar a irmã Márcia, está precisando, e ela resolve fazer isso, né? Me lembrou, a gente, assim, de uma geração, as coisas que faziam de, como é que é? Você deve saber também, é reunião de, ai, gente, como é que é tabué? Só vendo, lendo também, não tinha, reunião de tabué, não sei o que, aquelas mulheres que queriam, e tinha chá, mas só quero um chá aqui, não é? Tinha chá, tinha papel, tinha uma cerveja, alguma coisa, e aquelas mulheres que se encontravam ali para comprar coisas, né, para casa, para não sei o que, acabavam falando delas, falando das suas coisas. Relação com o marido, relação com o filho, relação com a mamãe, e viravam uma catarja, uma grande terapia. É. E aí, hoje, aqui, vendo vocês, tem momentos que eles não têm menor tolerância um com o outro. Nenhuma. Tudo que é divergente da característica do outro, ou seja, o que é diferente para o outro, não precisa ser só a coisa do gado, de um galo que é gado, mas é comportamento, é tudo comportamento. Nenhum, nenhum aceita o outro com o comportamento que ele tem. Todos têm, com exceção do Astolfo, que me parece um personagem bem bacana, ele faz um contraponto. Todas estão enlouquecendo o sol, chorrando, e o Astolfo tenta mandar manter uma coisa, e ela pega isso para... Será que o chá é agora? Será que a gente faz isso? É bacana isso. É, o único que dá uma centrada. É, o único que dá uma centrada, é ele, né? Mas me veio isso, assim, só para jogar com o diretor para vocês, que eu acho que também não é moral da história, mas é bem legal essa coisa de terminar com o discurso do Corteiro, dar a voz ao Corteiro, bem bacana, mas eu acho que podia ter algum momento que essa tolerância, ela é aceita, entendeu, sabe? Para mim, a peça termina ainda com todos eles muito... Aí o Corteiro chega para mandar todo mundo embora já daquela coisa, e no final, esse discurso é legal. Todos vão para, né, com uma solidariedade, com carinho, com o Corteiro. Mas, enfim, só... Então, é um momento de desigual, né? Uma intolerância, eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo, e infelizmente, eu acho que a gente não vai viver um pouco mais dessa intolerância para acontecer alguma coisa boa aí no mundo. Fala, minha querida. Olha só, quando montar a terra, você se veja as pessoas, eu tenho... Estou entendendo. Eu acho que é, né? Você quer ver, tá? Você está no fundo. Tá bom, estamos a... Agora é por uma hora e meia perto, né? Pois é, está no fundo. É, aí você pode dar uma enxugadinha, né? Aí está, e se for por meio, marido, saí lá, está perdido. Ah, eu queria... É isso que eu ia perguntar. Você vai fazer mais leituras, né? Mais algumas leituras? Não, não sei. Só essa é a única? Eu tenho a minha produtora ali. Não, porque se você vai fazer outra leitura, que como todos aí estão com a roupa normal do seu dia a dia e fazendo uma caracterização com o adereço que ela fala e tudo, seria interessante se ele viesse só com a peruca, com o batonzinho e uma roupa normal de homem, ficaria engraçado a leitura. Porque ele veio todo caracterizado como se fosse apresentar a peça normal. Aí veio com uma leitura apresentando um normal único, talvez. Aí foi interessante se ele viesse só com a peruca, o batonzinho assim, aquela roupa de homem do lado, só a cabeça e ele fazendo de três jeitos. A pessoa ia rir, achava engraçado. Quando montar a peça, tudo bem. Toda está a minha forma normal, né? Parece que sutiã está me incomodando. É, o exercício normal só para a leitura, ficaria engraçado como a gente vê. Não, mas desde o tempo todo eu eleixia no cabelo. É, fazia com outro jeito. Eu acho que ele tomou para a menina ali, né? Ótimo. Ele ia com a peça, mas foi ótimo. Eu confio, eu fazia dando uma peça, uma peça. É, a peça, a movimentação é tudo também. A leitura é dramatizada mesmo. Eu assisti realmente, ó, nota mil. Mas é bem, Mari, está muito bom, escreve seu texto, está muito bom. Então eu posso ir em frente, vocês aprovam? É, aprovado. Aí como eu falo, aquelas instigadinhas aqui, acrescentar uma coisinha a outra. Vai ficar maravilhoso. Teatro é obra aberta. É, obra aberta. Depois de tudo isso aqui que vocês ouvirem e tudo, amanhã dormem e acordem, já vai estar em outro lugar. E como é sua, né? Está livre. Não, pois é, pois é. Melhor. Eu vou seguir essa sugestão de colocar esse diálogo dela com a irmã, para as pessoas entenderem bem. Ah, para conhecer. Eu acho que precisa, é, precisa desse diálogo, esse telefonema da irmã, que ali o público vai entender qual é o questionamento dela. Por que ela está peitando aquela família? Porque, na verdade, esse clube que ela está fazendo é para peitar a família, né? É para dar uma cutucada na família, na mãe, na irmã, já pegou de tudo, a mãe, da irmã, já pegou de todo mundo. Mas é uma grande mentira, né? Dela, né? Então, eu acho que o público vai precisar entender isso. Eu vou tentar devolver esse início. É isso. Gente, é bom. É bom. Parabéns, vem lá. www.casadagávia.org.br Acompanhem lá todas as coisas que rolam. Segunda-feira estamos aí, nove horas da noite. Contra comédia. Acompanhem lá todas as coisas que rolam.